E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Jefferson Fontana Pessoal, hoje estou dando início a uma série de aulas de pandeiro Encerrando a série de aulas de timbal e agora começando uma nova série, ok? Bom, o pandeiro é um instrumento que todos conhecem Nós temos pandeiros de 10 polegadas, 11 polegadas, 12 polegadas, 8 polegadas que é bem pequeno Nós temos pandeiro meia lua, são esses Também é um pandeiro meia lua, outro formato Nós temos pandeiro sinfônico e temos o pandeiro de samba, que é o que nós vamos aprender O pandeiro de samba, ele é uma fórmica de madeira, a pele de nylon, pratinelas, ok? Agora, começando com uma série de aulas, eu vou ensinar a iniciação básica do pandeiro E como tocar o ritmo de samba básico hoje, ok? Então, bora para o primeiro exercício Em semínimas, sempre tocando uma nota por tempo Então, será assim Um, dedão Aqui, no canto da pele Certo? Um, dois, três O quatro, volta de novo a ponta dos dedos Então, dedão, pontas dos dedos Bumbum da mão, ponta dos dedos, ok? Sempre Um, dois, três, quatro Bora lá, então Bumbum da mão, ponta dos dedos Presta? Seguindo Bumbum da mão, ponta do pedaço Bumbum da mão, ponta dos dedos Acre Catholics Tranquilo, ok? Vocês repararam que sempre a mão fica reta no pandeiro, ok? Por quê? Às vezes, quando fazemos um movimento de conchinha, que nós chamamos esse movimento aqui, acontece de sair um grave com a ponta dos dedos, ok? Então, digamos assim, para a melhor estabilidade do som, é legal a mão reta. Agora, o segundo exercício, a mesma ideia do primeiro, só que agora vai ser em concheia. Então, vai ser 1E, 2E, 3E, 4E, ok? É a mesma ideia do 1, 2, 3, 4, só que vamos ficar um pouco mais rápido. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou fazer o metrônomo a 40, a 60 e a 80 novamente. Bora lá! Bora lá! Bora! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um, dois, três, quatro. Bora lá então. Se inscreva no canal. Bom pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Na semana que vem, veremos um pouco mais sobre o planeiro no samba. Ok? Mais alguns exercícios. Valeu. Se gostou, dá um joinha. Compartilha com seus amigos. E se inscreva no canal. Valeu galera. Abraço.